Salve, 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 guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar mais um método de como vincular a sua Trezor na Ronin sem resetar o level dos seus Axies. Esse é um pouco mais seguro do que o outro, quer dizer, 100% quase mais seguro que o outro. Mas não adianta ter uma Trezor, não adianta fazer todas as seguranças possíveis se você mandar sua seed phrase pra alguém. Se a pessoa tem sua seed phrase, ela vai dar um jeito de entrar na sua conta com o Trezor ou não. Então, a Trezor é só mais um obstáculo na mão de um hacker, certo? Você vai colocar esse obstáculo, ele não vai conseguir passar desde que você não passa sua seed phrase pra ninguém. Não passa sua seed phrase pra ninguém, pelo amor de Deus, guys! Não caiam em phishing, não caiam em pescaria de dados. É muito simples isso. É só você não colocar em lugar nenhum. Então vamos lá. Eu tô aqui com essa Ronin que eu acabei de criar, certo? Supondo que essa seja a minha Ronin principal, que meus Axies estão com o level upado aqui. Qual o primeiro passo que nós vamos começar? Nós vamos entrar no Trezor Suit com a Trezor plugada no computador, certo? Nós vamos começar o setup dela do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Vamos fazer o Recover de Wallet. Vamos colocar aqui. Vamos confirmar na Wallet, na Trezor, que nós estamos começando o processo. Nós vamos agora selecionar a quantidade de palavras. Quem tá com dúvida desse processo, olha o meu outro vídeo. Esse aqui vai ser um pouquinho mais rápido, certo? Vamos colocar as 12 palavras aqui, certo? Seed phrase colocado na Trezor. Nós vamos continuar. Idêntico ao vídeo anterior, só que agora nós vamos colocar uma Ronin nova. E eu vou explicar já pra vocês por quê. Vamos escolher uma senha. Colocada a senha, mais uma vez. Vamos esperar. Confirmado. Confirmou, certo? Nós temos nossa Trezor configurada com a Ronin que já estava criada. Vamos deixar aqui com suporte ERC20, certo? Vamos acessar aqui o SULT. Vamos abrir nossa Standard Wallet. E vamos confirmar pra ver se o endereço está correto. Vamos confirmar pra ver se é o nosso endereço da Trezor. 8016BA. Nosso endereço. 8016BA. Certo? Está configurado. O primeiro passo tá concluído, certo? Seus X já estariam na Trezor perfeitamente, certo? Já dá pra fazer a verificação com a Trezor. Por quê? Os Xs não vão ficar aqui dentro. Eles ficam na Ronin. Diferente de uma criptomoeda que nós vamos mandar pra cá e fica aqui, o X vai ficar na Ronin ainda. Nós vamos usar isso aqui como se fosse uma verificação de dois fatores. Igual todos os outros setups. Agora o que nós vamos fazer? Aqui que está o pulo do gato. Nós não vamos configurar a Trezor agora. Nós vamos criar uma nova Trezor. Removemos a extensão pra criar uma Trezor nova. Vamos adicionar novamente. Lembrando, é skymavis.com.br Wallet. É o único site que você pega as extensões oficiais. Lá embaixo. Não tem aplicativo móvel, guys. Só tem extensões no Firefox e no Chrome. Beleza. aberta aqui a extensão do Firefox. Nós vamos começar uma Trezor nova. Ok? Vamos pegar uma Trezor nova. Vamos escolher a senha. Escolhida a senha, nós vamos pegar a Seed Phrase. Vamos copiar. Vamos deixar aqui no meu Nord Pass. Junto com a outra Seed Phrase da outra Wallet. Certo? Nós vamos confirmar a Seed Phrase. Ah, coxa, mas você está vazando a sua Seed Phrase. Guys, é só para o vídeo. Essas Ronins nunca vão ser usadas. Configurada a nova Ronin. Por que nós configuramos uma nova Ronin, coxa? Porque essa Seed Phrase é diferente da Seed Phrase que nós estamos usando na Trezor. Essa é a Seed Phrase 2 e essa é a Seed Phrase 1. Olha que legal. Nós temos duas Seed Phrases. Certo? Se vazar a sua Seed Phrase 2, ele não vai conseguir acesso. Tá? Lembrando que não vaze nenhuma Seed Phrase. Nunca. O que nós vamos fazer agora? Configurada a Ronin nova, Vamos adicionar a nossa Wallet. Vamos conectar a nossa Trezor. Vamos aguardar o loading da Trezor. Vamos liberar o acesso. Nós não vamos colocar Passphrase porque não é uma Hide Wallet. É uma conta principal. Então nós vamos dar o Enter só. Configurou. Lembra lá qual que era o nosso endereço? 8016BA. Tá aqui já. Nós vamos continuar. E pronto. Agora, a nossa conta principal não é a mesma das contas da Trezor. Lembra que no outro vídeo ficavam as duas contas ticadas aqui? Como as duas estivessem ativa? Então agora nós temos duas Seed Phrases. Uma na conta 1, que vai ser só para ter a Seed Phrase. Essa conta é apenas para ter a Seed Phrase. E a segunda aqui, que é a nossa conta da Trezor. Este método é um pouquinho mais seguro do que o outro. Eu ainda recomendo o primeiro vídeo que eu fiz lá para você resetar o level dos seus X. Certo, guys? Este é um método um pouco mais seguro. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa o like no vídeo. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos. Um beijo do Tio Coxa. Fiquem com Deus. E se protejam. Não caiam em golpes. Não passem suas Seed Phrases para ninguém. Abraço. E se inscreve no canal.